Eu me rendo aos seus pés, aleluia Aqui tem um mundo que se rende novos dias, Jesus Cristo Senhor, amém? Aleluia Nós temos a quem clamar, nós temos a quem clamar, nós temos a quem adorar Nós temos a quem clamar, nós temos a quem clamar, nós temos a quem clamar Com essa dimensão, o sol me enviar Tudo pode passar, teu amor já se deixará Sempre há de existir, tua amor Preparado pra mim Preparado pra mim Glória Nós temos a quem clamar, nós temos a quem clamar Tudo pode passar, teu amor Chamar e se deixará Sempre há de existir Com tua mandã Preparado pra mim Preparado pra mim Preparado pra mim Preparado pra mim Eu me rendo aos seus pés Preparado pra mim Preparado pra mim Eu me rendo aos seus pés Preparado pra mim Preparado pra mim Preparado pra mim Preparado pra mim Pela § Amém. 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 Amém.